Maratona de Campo Grande! Fica aí, acompanha tudo. Acompanha, acompanha. Se inscreve no canal! Consigo, consigo! Consegue! Oh, I don't care, it's getting too late. I want you and I can't wait. Don't wanna spend the money without you. I know you feel the same. So come on, give me love. I'ma show you how to move, how to move with my body. Come give me what you touch and make me wanna save. And yeah, you know what's up. Campo Grande. Sábado. Gente, nunca subestimem em qualquer lugar em relação à estação inverno. Eu não trouxe um que eu tenho 300 casaquinhos, 300 casaquinhos de corta-vento. Não trouxe um, tô indo com uma jaqueta jeans pro treino. Pior do mundo. Não, tá 17 graus lá fora, não tá esse frio todo não. Não, mas hoje... Eu tô levando por segurança o meu. Ah, mas não tem 17 graus. Pra mim já é um frio, já era uma coisinha de... Mas tudo bem, que vai sair o sol e vai esquentar, né? Eu acho. Vai ter trem no café da manhã e apresentação da Júlia. É, eu não sabia, vou ter que abandonar, mas eu vou me comportar, prometo. Acabamos de chegar no Parque das Nações Indígenas. Onde será o trem não, onde será largado, onde será a retirada do kit e onde será a festa de 15 anos da Júlia. Eu disse a jaqueta da Zara. Gente, eu sou o pior blogueira de corrida do mundo. Não tá esse frio, tá de boa. Ah, mas agora que eu trouxe essa merda, eu vou usar, vou correr com essa aqui na Zara, vou lançar a tendência. Mas, Diana, vem aí, colabos da sete Zara. Tá na moda usar manguito? Tá na moda usar manguito. Hoje daria? Não, também não precisa. Tá, não, é. Mas tá tudo certo. Não precisa. Então, manda uma palavra aí pras pessoas. Eu acho que eu tô escutando voz de Alana já. Manda uma palavra pras pessoas. Uma palavra das pessoas. Acordem cedo quando puder, gente, porque amanhã ia ser bem bonito. Tá, de fato, uma SC bem bonita aqui em Campo Grande. Mas não, não precisa mudar cedo sempre, não. Uma vez ou outra pra ver um negócio desse, vale a pena. Olha quem tá aqui, olha quem tá aqui de novo no nosso vídeo. Olha quem tá aqui no nosso vídeo hoje. Lembrando que para orçamentos... Só que agora o selano é só internacional, né? A prova é pequena, ele não faz mais. O selano é estadual também. Para orçamento, por favor, mande mensagem no feio.selano. É o cara da rodinha. Inclusive, essa rodinha tá patrocinada pela empresa Júlia 7. Tá do outro lado, tá do outro lado. Deixa eu ver. Olha lá, empresa Júlia 7. Sponsor, sponsor. Isso aí, sponsor. Já tirei o look e vou ao cinema. Agora vamos correr mesmo. É, firma. É, firma. É, firma. É, firma. É, firma. Dando uma voltinha no lago das capias. Gente, é muita capivara. E tem que... Ficar atento para os totôs dela. Bom dia. Boa. Ah, Campo Grande. Mal te conheço, mas considero pacas. O pessoal é muito animado. Tá pra lá amanhã. Tem gente que vai fazer a maratona amanhã até aqui. Uma delícia o parque, gente. Olha os cocôs. É um privilégio poder viajar pelo Brasil, conhecer tantos corredores legais e ver, né, o bem que essa tal de corrida faz pra gente. A gente sofre pra correr cedo, às vezes, mas passa rapidinho. Pausa para a blogueiragem. Pausa, pausa, pausa. Pausa para a blogueiragem. Quem vai correr amanhã? Quem vai de 7K? Eu. Boa. Ó, quem vai de 21K? Uhul. Tem alguma maratona aí? Não. Crie, crie. Tudo bem. Nem nenhuma agora, mas já teve, né, Eli? Mas não, gente, pa, não justifica, não. A pergunta mais importante, quem vai torcer pro pessoal da maratona amanhã? Achei uma maratonista amanhã. Amanhã estaremos lá no número 41. Eu espero te ver amanhã no 41. Você pode ter certeza, pode ter certeza. Vamos falar a palavra-chave pra quando você chegar. Capivara. Você olha pra mim e fala capivara. 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 Garoto de Deus. Maratona de 42 amanhã. Boa. A Queen aqui, Ingrid, que tá puxando o treino. Iron Woman. Yes. E vai fazer a maratona amanhã. 42 na cabeça. Animadíssima, né? Muito, muito. Vambora. Tô sentindo da quessa na maçã. Rala, rala, rala. Vou entrevistar todo mundo, inclusive a Julia lá correndo. Opa. Vou estar lá no 41 torcendo pra você, viu? Bora. Maravilhosa. Ela me prometeu isso. Tá me filmando? A Lana me prometeu a cona pra dar uns beijos. Vou ter que arrumar um cachorro amanhã. A cona pra minha sogra. Luiz, dá um depoimento aqui. Como é que é ser marido de maratonista famosa? Olha, é muito chato, sabia? Porque a gente fica como? De porta-objeto? De cabide? E aí a pessoa pede pra gente tirar a foto dela com a Denise. Dá o celular na nossa mão. Fala assim, eu não sei quem é você, mas eu... Tira essa foto aqui pra mim. Exatamente. Então a gente sofre muito. Ó, a gente vai agora retirar o kit com as pessoas famosas. Ó, Denise Amaral tá ali participando aqui das filmagens da prova. Eu tô com o Luiz aqui, que é, na minha opinião, o mais famoso de todos. Tem um tal de Nilson Lima ali também que fala que corre. Tem um tal, é. Eu vou deixar um Instagram, talvez. Corre pouco, corre pouco. Depois dê uma oportunidade pra ele. Dê uma oportunidade pra Nilson Lima. Conheça o trabalho dele, tá? Não chega aos pés de Luiz, nem de Denise, mas vamos lá pegar o kit agora. Já rolou o café da manhã. Vamos lá pegar? Vamos pegar o kit. Luiz tá participando aqui. A gente tava fazendo um relato sobre ser marido de maratonista famosa. Ah, tá. É difícil essa vida, né? Complicado, né? Melhor isso. Bom dia, pessoal. Quem não se inscreveu no canal da Júlia Seste tá perdendo, gente. Essa mulher é maravilhosa. A gente tá aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E eu sou a Iron Man, tô pedindo pra você. Segue que é demais. Segue, gente. Essa mulher é incrível, maravilhosa. Já apareceu no vídeo de hoje. Chique, gente, pra escolher a cor da meia. Olha aqui. É o saco e ele vira uma mochila. Ele vira uma mochila, tá bom. Uma mochilinha só, agora é o que luto de nome do avião. Mas é isso aí, não, tô reclamando a goma. Já retiramos coisas de kit. Agora a gente vai no bioparque Pantanal, espaço de experiência e conhecimento. Passear, gente. Eu adorei que assim, o lugar do passeio já é do lado da Expo, então a gente já aqui emenda, né? Vou assim mesmo, de roupa de treinei. E kit na mão. Kit na mão, é isso, gente. O mundo runnish funciona dessa forma. Vamos conhecer aqui, porém a gente deve estar cheio de corredor aqui também. É. Mas vamos conhecer o bioparque. Todo mundo fala que é muito legal. É, todo mundo fala que é muito legal mesmo. Vamos ver, arrematizar pra vocês. Não, 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 não. 5h35 da manhã. Conta como a gente chegou aqui. Pegamos carona com o carro das maratonas. Nilson, Lima, Denise Amaral, Luiz, se somar aí dá todas as maratonas do mundo possíveis. Menos a Two Oceans. Aprendi a sacanear o Nilson agora. Eu já fiz a Two Oceans. Mas eu preciso voltar pro hotel de carona, mas tudo bem. Não manda esponar até o Amaral, pelo amor de Deus. Vamos junto lá, a gente vai junto fazer de novo, Ana. Vamos lá. Mas tá tudo bem. Ele vai fazer a 362 hoje. O que é uma Two Oceans? Hoje é a 62. Ah, 63, 62, né? Vamos lá. Ana, você perde a referência de contar a maratona. Acabamos de chegar na avenida aqui do Bioparque, onde vai ser a largada. E o Nascido Sol, que vai ser belíssimo. E o Nascido Sol. Tá um friozinho, tá uns 16 graus. É, muito boa. E é isso. É, vamos, gente. Mais uma. Eu sim, eu me sinto mal porque a gente tem que fazer maratona. A gente tem que fazer a meia, né? Então, vai ser ótimo. Muito bom. Você é quem? Eu sou o Osvaldo. Se você não segue o canal do Sérgio, eu acho que isso acontece às vezes, mas ele faz esse negócio que a gente faz aos 10 anos. Vou deixar aí, siga. Meu nome é Osvaldo. Você é obrigado a seguir o canal do Osvaldo no ar e fazer o desafio do 366 no ano que vem também. Vai ter ano que vem? 366. A galera tá correndo todo dia. Vale um quilômetro, mas tem que correr todo dia. Vai lá dar uma conferência. 3, 2, 1, 220, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 1, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Mas eu não posso parar de acreditar que você é o que está acontecendo. Mas 21 para o lado de lá, quem for da maratona. E reza a Leona que a gente sobe mais no final. E agora desce. Nossa, o fã. Está aí nos 7 quilômetros. Vamos embora, beijão. Vamos lá. 5. A regra é clara. Se desce e se a chegada e a largada é no mesmo lugar, o que acontece depois? Eu avisto já uma subida, inclusive. Uma pirata. Vai ter subida. Boa prova. E a Leona do 7K aqui do lado, a prova tem 7K, 21 para 42. E o povo do 7K já está voltando, gente. Já subiu a piramba, já está no embaldo de descida. Passou uma mulher por enquanto só, né? Só. Essa é a segunda. É. Boa! Bora! Aqui é cego, mas a coelhista está volando. Retorno dos 7K ali. Quem é 21 e 42, segue o bairro aqui. Mais uma subidinha na conta aqui. Vamos embora. Ah, por enquanto é de Buenas. Obrigado. Pegou a gelada. 10K primeiro o posto de hidratação. Está gelada. Beba água. E joga em caixinha. E dale subir. A gente que é maratonista, você reconhece por quê? Rala ele aí! Já veio com a camisa de finish. Uhul! Nossa, aí do hoje, foi pro grande. Rala! Ingrid! É ela, ó! É a aeronave, ó! É maratonista. Elas maratonas, gente. Bora, bora, bora! Opa! Está com o meu marido. Boa prova. Boa prova pra nós. I've been dreaming about a life A house that does the whole shebang I want you there right by my side, baby, please So hold me tight throughout the night Hey, won't you pour me another I'm going in So wish me good luck Tá inscrita Tá inscrita, acompanha tudo Vai ter uma doição que puxa a imagem Beijo Obrigada por ter aceitado o convite Vocês são demais Vocês são muito espontâneos Isso aí assim, que ativa a gente, sabe? O jeito simples de ser e de falar Isso é muito, muito forte pra vocês Parabéns! Boa prova! Boa prova! Eu tô tirando a nossa que queria antes de sequestrar ontem Ah! Dá pra ir, mas vai também Hoje Hoje eu já Hoje eu sou muito, muito verdade 6KM de prova, tomar o primeiro gel Aproveitar aqui o posto de hidratação Só que eu acho que é Gatorade Gatorade? Ah, não, tem água aqui, ó Tem Gatorade e água Valeu! Hoje vai ser coisa de Redberry Música Olha o Pelotão do Sub-2 Olha quem chegou Por favor! A gente largou bem lá atrás, a gente A gente queria dar o quê? Alcançou esses rochas Alcançamos! Elas vão revezar E aí o Pelotão vai seguir com uma outra pessoa Pra fazer o Sub-4 nos 42 Tá aqui o pessoal Rocha! Rocha! O que foi? Oi Rocha! Tudo bem? Tudo bem! Conta um pouquinho dessa história pra gente Qual seu nome? Meu nome é Fabrício Vai Fabrício E aí? Eu pesava 101kg Era sedentário E comecei a correr E agora estou aqui Minha décima primeira Minha maratona Caramba! Já corri uma maratona E a corrida A corrida salvou minha vida E olha só Não é qualquer meia, hein? Uma meia com piramba Exatamente Mas vamos lá Parabéns, viu? Obrigada Você já usou roupas mais chamativas É Hoje você está meio disfarçado, né? Tô, cara Não posso Londres, Japão, Campo Grande Eu sou patrocinário pela Vila 7 Quero ver Caralho! Eu ia falar duvido Quase Mas alguém vai fazer de novo Eu ia falar Será que dá? Olha o patrocínio Ah, garoto Metade da prova, Silane Tá cansada aí hoje? Como é que tá? Passou o chip Olha o chip, hein? Uh! Ative calma Você está inscrito no nosso canal do YouTube? Estou Ah, então vai lá Tira a foto com ela Eu sou fã da gente Vai lá, vai lá Será que sai subiduatória hoje hoje? Minha primeira minha maratona Ah, nossa Vou tentar subiduatória E essa prova Você é do que faz? Aqui, só tem assim, né? Se fosse do Rio de Janeiro era todo Ah, a nossa fazia é subpronta Ai, nossa Maravilhosa É bom que te encontrei Doze quilômetros Poço de hidratação É... É... Beterraba com laranja Uma hora de prova Vou botar mais... Uma hora e cinco aqui Vou botar mais um gelzinho pra dentro Já foi gel aí? Redberry O melhor pro meio da prova Vou botar mais um gelinho Não, Fizinho Ainda faz public Aqui Vocês em todas as maratonas Valeu, valeu No exterior, no Brasil Viemos pra Campo Grande Isso aí Seja bem-vindo a nossa capital Boa prova aí Valeu Ó, encontramos aqui o Nilson O dono da Nilson Lima Aviações Turbinas Completando a 363 maratona 362 hoje Mas uma coisa a gente sabe Two Oceans A gente tem É a única coisa que a gente pode falar, gente O único que continua Vamos lá, Nilson Ó, vou deixar o Instagram do Nilson aqui Quem não conhece O cara só correu 362 É o número de peito dele hoje aí, ó Tá indo pra 363 Pegou Green Number na... Com o Hans esse ano Já correu 50 estados americanos Já fez tudo, gente Menos a Two Oceans 15 quilômetros e meio de prova Uma subidinha De fato, bastante piramba Mas é bem administrada, assim Não... Não é o fim do mundo Mas é bem sacadora Pede pra se inscrever no nosso canal Se inscreve no canal Aeeeeee Eu consigo, eu consigo Consegue Consegue Muito bem Valeu, valeu, valeu Bora lá Bom dia Dezessete quilômetros Em breve Dezoito passando ali, ó Do outro lado Galera já indo pra fechar Acabando É Abidinho Acho que vai acabar com as pirombas, né? Mas não vou Não vou comemorar ainda não Por que que eu gosto, né? Fiquei frio, porque dizia O tempo ele tá seco, mas não tá... Não tá ruim de correr não, tá bom É, tá ótimo Tá nem transpirando muito O solzão tá ali, mas não tá machucando muito também Tem água a cada três quilômetros Pô, muito boa Prova super bem organizada Muito É bacana Extrafe excelente Incentivando Maravilhosa E tem foto do Foco Radical E você sabe que a gente tem cupom qual? No Foco Radical 10% de desconto nas suas fotos Domingão Segundona Dia de esquerda Comprar fotinhos das provas Pode ficar mostrando pra todo mundo Ô Rocha Tá acabando, cara Tenho Ó, aqui é uma descidinha, não parece? Parece Mas é uma descidinha Tá achando que só sobe? Tá achando que tá correndo rápido? Não, tá descendo É Estamos ambos hoje de Coros Tô com a Pax 2 Pro Hoje eu tô com o Pax 3 O meu, ó Marcando o 18.10 18.07 Ó Tá correndo E hoje, hoje, hoje é dia 7 de Julho Nossa Relógio tão bem acurado A placa tá logo ali na frente Lembrando que sempre dá uma diferença, gente Não tem jeito Ainda mais a gente que Ainda mais a gente Fica correndo de um lado pro outro pra filmar os outros Pra pegar a água Mas tá tudo certo Bora, 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 bora Bora, bora Parabéns 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 Falta quantos quilômetros? Ah, Júlia Falta 23 Tá gritando já há quanto tempo? Tô gritando uma U Que cada U já é uma vitória É um pecado a menos na maratona Não sei o que você disse. It's my time to write it out It's my time, it's my time It's my time to write it out I'm young, I'm free Ain't nobody take me Here and out It's my time to write it out It's my time, it's my time It's my time to write it out It's your time, it's your time mal de prova todo mundo se empolga não tem jeito tava morrendo nada sempre tem força gente aqui separam os homens dos meninos valeu nego, vai lá, vai lá, falta vinte e um falta muito, falta muito, tá chegando, tá chegando Beno, vai tá um sprint, só dá um sprint aí, vamos lá, vamos lá a gente tá aqui na topo que tô com vocês O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quero muito agradecer a minha assessoria, como é que o nome é que foi ele? Vocês querem banana? Eu dei banana, menina, não. Mas aí usando a minha carteirada de blogueira para conseguir comida. Marcel, funciona Marcel. A testada é aprovada. A presença VIP de Júlia 7 no stand da Italac. Nem negociamos, mas tudo bem. Esse ano a gente mudou para o quilômetro 42. A placa está ali. Sombra, água de coco. Costelinha. Costelinha está ali também, relaxadão. E tem um posto ali na frente que eu vou fazer. Em Campo Grande, especialmente porque o Marcel não está aqui, vai ser o 42. Música 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 Falta quanto? Falta quanto? Música 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 Vamos! É uma máquina! Bora Nilson! Vamos lá, vamos lá, vamos lá até perto. Música Esse aqui eu levanto da cadeira, eu faço questão. 363, mais uma medalhinha. Vamos guerreiro! Vamos Nilson, vamos lá. É sobre isso! Força! Determinação! Parabéns Nilson, parabéns! Mais uma! Mais uma, vai lá, vai lá! Parabéns! Música 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 Parabéns, Denise, parabéns. Vai brincando, vai brincando com Denise, vai. E essa foi mais uma meia maratona e mais uma maratona aqui, né? E mais um 7K também, né? Tem de tudo aqui, tem três medalhas diferentes, gente. Pede pro pessoal se inscrever no canal. Se inscreve no canal, por favor. Ela falou isso aqui mesmo. É, é, tô mandando, não tô pedindo. E se vocês querem ver mais o Luiz e Denise no canal, também comenta aqui, que a gente vai trazer ele, a gente vai ousar disso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, pessoal de Campo Grande, pessoal da organização. Se receberam a gente muito bem, a gente amou. Prova impecável, fica a dica, hein? Maratona de Campo Grande, meia maratona, 7K, vale muito a pena. Inclusive tem o Ibis aqui, que a gente não tá ganhando nada não, tá, gente? Mas o Ibis é ótimo, bem pertinho. Vale a pena. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Tchau.